Olá, eu sou Melissa Lorange e uma noite comigo é inesquecível. Recentemente rolou na internet um post onde homens gays ativos diziam o quanto eles gostavam de causar gemidos de dor nos passivos. E mulheres que leram esses comentários, essas postagens, identificaram situações que lembram a cultura de estupro e se sentiam como se estivessem vendo a descrição de um estupro. E isso, gente, quer dizer muito sobre como nós estamos tratando a nossa sexualidade. Porque a gente não fala sobre a sexualidade masculina como deveríamos falar. Nem a sexualidade masculina heterossexual, nem a sexualidade masculina entre homens que fazem sexo com homens. E essa ideia de que ativos gostam que o passivo, que a pessoa que está lá dando o cu dela muito contente na penetração, esteja reclamando de dor e não de prazer, é muito preocupante. E afinal de contas, por que tantos homens sentem prazer em causar dor? A minha primeira teoria e a primeira coisa que a gente vai debater é a presença do filme pornô na vida da gente. Eu já fiz um vídeo sobre pornografia nesse canal, sobre filmes pornôs, e como eles influenciam o nosso imaginário sobre sexo. E nesses filmes pornôs é muito comum cenas de estupro simulado e cenas onde o cara com uma jeba enorme está fazendo a coitada da bicha berrar e berrar de dor. E todo mundo acha isso muito interessante. Ao mesmo tempo, eu fico me perguntando o quanto não é o filme pornô que alimenta a nossa fantasia ou o quanto a nossa fantasia alimenta o filme pornô. Porque é um fenômeno muito comum pra ser causado apenas por causa da pornografia. Deve ter mais coisas do que isso. Mas sim podemos dizer que a pornografia é um indicador de como nós criamos a nossa sexualidade, a nossa noção sobre sexo. E é na pornografia muito comum o estupro simulado e de fato que as bichas passivas estejam lá dando por umas jebas enormes que obviamente estão causando muita dor. Esse vídeo não é de forma nenhuma um vídeo pra dizer que sentir dor ou e causar dor no sexo é errado. E também não é um vídeo pra dizer que as pessoas que gostam de um sexo mais violento são erradas. Até porque se você transou comigo, você sabe que eu jamais poderia sustentar essa teoria. Então esse vídeo não é pra criticar um sexo violento ou um sexo que tenha dor e prazer. Mas a questão é, essa dor está envolvendo prazer ou é um prazer unicamente de uma das partes do sexo, que é a parte que penetra? Quer dizer, as pessoas efetivamente se interessam em causar danos e dores nas outras pessoas, isso é legal? Isso não é legal. Porque assim, se você gosta da ideia de dor no sexo, se você gosta da ideia de sentir dor no sexo, se você acha que isso é bacana, vai ler e estudar sobre sadomasoquismo. Vai ler sobre o BDSM, vai se informar, porque isso, gente, é absolutamente natural, normal, tem nada de errado. Não tem nada de errado em ter dor, em ter gemidos de dor no meio do seu sexo. O que está errado é que esse gemido não tenha prazer e seja causado por apenas uma das pessoas envolvidas no sexo, porque esse sexo envolve duas pessoas. Se você só se preocupa com o que você está gostando e não se preocupa com o que a outra pessoa está gostando, isso não é correto. E a gente tem que parar imediatamente com essa cultura, porque isso faz sim parte da cultura do estupro. O Murilo do Muro Pequeno, que é uma pessoa que eu gosto muito, ele fez um vídeo excelente, há bastante tempo atrás, sobre cultura do estupro no mundo gay. E eu vou deixar no final desse vídeo um link pra vocês assistirem o vídeo no canal dele, tá bom? Beijo pro Murilo. Mas vamos lá, vamos nos questionar por que que existe essa ideia de que causar dor na pessoa, que está sendo passiva no ato penetrativo, é bom. É uma ideia de reforço da masculinidade, e é uma ideia de reforço da masculinidade tóxica, onde o cara que está comendo, ele é o mais máscuro, então ele tem que ter um pau muito grande, porque esse pau muito grande está causando dor. Porque a pessoa está assistindo dor porque o cara tem uma pirocona enorme e isso é um representativo de como ele é macho. Essa ideia, essa cultura não pode mais fazer parte da nossa vida, não pode mais fazer parte da nossa libido e não pode mais fazer parte da nossa cultura homossexual. A gente pode parar imediatamente de reproduzir essa ideia. Porque masculinidade não está relacionada a ser violento, masculinidade não pode mais estar relacionada em ter um pau grande ou um pau enorme. A gente tem que parar com esse falocentrismo porque ele é doentio e tóxico e não pode de forma nenhuma estar relacionada a você causar dor à outra pessoa. Porque causar dor à outra pessoa, danificar a outra pessoa, não é um ato de carinho se a pessoa não está concordando com aquilo. E o nosso sexo tem que ser um ato de carinho. Não precisa ser sempre um ato de amor, pode e deve ser sempre um ato de prazer e tem que ser um ato de carinho. Você tem que ter carinho com a pessoa que você está transando. Não importa se você é super amigo dela, se você nem vai tanto com a cara dela assim. Mas gente, os nossos afetos não podem ser influenciados pela cultura terrível que cerca a masculinidade. E tem uma situação nisso que é a situação das relações de poder que nós reproduzimos no sexo. Que é essa reprodução de poder do cara que tem a força, que tem a rola, que tem o falo e que é o mais masculino e o mais masculinizado. E o cara que não tem esse poder, o cara que está sofrendo com esse poder. O cara que está numa posição de feminilidade. E a gente não pode reproduzir isso no nosso sexo. A gente não pode reproduzir essa ideia. Essa ideia que é denunciada pelas mulheres quando falam que isso faz parte de uma cultura de estupro. A gente não pode levar isso para a nossa intimidade. E isso muda completamente de figura quando a gente fala sobre consentimento. Porque quando a pessoa consente com isso, quando a pessoa gosta, ela está envolvida naquele ato. Você tira o poder apenas do cara ativo que está penetrando. Porque esse poder é dividido entre as partes. Ela não é um poder unilateral do cara que come e do garoto que é comido e está sofrendo. Esse poder é dividido. A gente muda essa relação e ela se torna um pouco mais igualitária. As pessoas dividem a responsabilidade nesse ato sexual e elas podem interromper a qualquer momento. Pode parecer um pouco forçado o que eu estou falando, mas sexo faz parte da nossa sociedade e faz parte da forma com que a gente organiza o nosso poder. Se a gente reproduz na nossa intimidade, no nosso sexo, uma relação de poder que não é boa na sociedade, onde manda o cara mais forte e obedece a pessoa que está assistindo dor porque afinal de contas ela é fraca e está assistindo dor, a gente transforma o nosso ato sexual, que vai ser muito interessante e prazeroso, em algo tóxico. Então está na hora da gente aprender com as mulheres, com as nossas manas, com as pessoas que também sofrem opressões na sociedade, sobre como é horrível e doentio que você repare que está causando dor em uma pessoa e faça mais ainda e que a pessoa peça pra parar e você diga que não vai parar. Esse tipo de comportamento a gente tem que abolir das nossas relações e a gente tem sim que aprender com quem sofre outro tipo de violência como nós reproduzimos atitudes extremamente opressoras, tanto no nosso afeto como no nosso sexo, porque gente, sexo também é um ato político. Era só isso que eu tinha pra dizer e se você quer fazer um sexo violento e seguro, você pode me mandar uma mensagem em box no Facebook e às vezes entende depois, tá bom? Eu vou sair por ali e você pode me seguir e a gente faz um banheirão. Foi gol de alguns times héteros estão enlouquecidos no fundo. Vamos ouvir. Foi sim.